Sabe o que eu estou fazendo aqui em cima? Aqui é o lugar do grupo do 1% fluente que fala inglês aqui no Brasil. É só 1%. Então se você fala, você está na frente de mais de 99% do Brasil. Ou seja, mais de 206,7 milhões de pessoas. Olha o tamanho da oportunidade. Está vendo? Já dei a aula ontem, na segunda, falando sobre o que te impede as barreiras dessa oportunidade. E hoje eu vou dar uma outra aula e vou mostrar que você é 100% capaz de aprender inglês. Hoje um aluno de 6 anos vai ser o tradutor, porque eu vou falar quase tudo em inglês. E ele vai traduzir para mim. Ele usa o ciclo do infalido para aprender inglês. Quer usar ou você quer ficar no ciclo do falido? Até quando? Sai da cadeira. Pai de perder tempo. Vai lá. Clica aqui. Acha o link. Que eu vejo você às 8h07. Nesse link é nóis. Que eu vejo você às 9h07. 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 Tchau, tchau.